Olá! 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 Voltei no game play de God of War. Às vezes eu falo o horário que eu jogo, e às vezes é tipo a 2 da tarde, 1 da tarde, 1 da manhã, meia-noite... Dessa vez eu decidi inovar. Ao invés de fazer as 2 da tarde, eu decidi fazer as 2 e 41 da manhã. Então... Eu vou ter que falar baixinho. Porque se eu acordar as pessoas que estão aqui em casa... Fodeu! Se bem que essa parte aqui é tranquila... É tranquila de boa maneira... Suave... Não tem nada... Obviamente eu não... Não existe? Não... Eu vou pegar a vida... Eu nunca pego a vida... Mas dessa vez eu vou pegar a vida... Agora eu vou continuar subindo esses pilar de inferno aqui... Literalmente... Porque né... Até onde eu sei... Essa parte aqui é uma bosta... Acho que é muito... É muito fácil de morrer aqui... Por causa dessas porra... Esses... Pagulho do caralho... É meio que as pessoas não curtem muito esse pedaço aqui... Eu lembro da série do MF... God of War... Que... Na real... Não sei nem se ele tem série... Eu lembro dele... Fazendo live stream no Facebook ainda... Para... Para fazer os vídeos... Puta que pariu... É por isso que não é bom... Por isso que não é legal essa parte... Se tu cair um pedaço... Tá fudido do cara... Até lá embaixo... O jogo não esperava por essa... Toma... Toma então... Enfim... Eu lembro da série do MF... No Facebook... Ele jogando esse jogo... E ele tipo... Ele tinha que passar essa parte... E aí eu acho que no... Everything is wrong... Ele tinha que tipo... Bater de propósito... Eu acho... Para tipo... Fazer como um pecado do jogo... E aí... Só dava para ver... Ele tipo... Mano... Eu vou ter que subir essa porra... Mas eu vou ter que bater... E também né... Não querendo... Mencionar nada... Mas obviamente... O GA... Passou... Meses... Aqui nessa parte... Padrão... Gameplay do GA... Ou do Carteiro Cosmico... Força... Nenhuma coisa... Não é a pessoa... Não é a pessoa... Eu tenho que abrir... Eu acho que já tenho um save... Aqui em cima... Parou... Eu estou chegando... Eu estou chegando no final do inferno... Essa frase que eu falo fez algum sentido. Estou no final do inferno. Mas aí tem um baú ali, tá ligado? Eu sei que eu tenho que salvar Atenas, mas tem um baú ali. Atenas que se foda, tá ligado? Eu estou morto, porra. Morto não salva. Aquela porra ali apareceu sozinho. Como eu ia dizer, isso aqui é a vida de um brasileiro, tá ligado? O cara está morto e ainda assim o que ele tem que fazer? Trabalhar. Tem que ir lá salvar o planeta e os caras. Salvar o planeta não. É tipo literalmente o brasileiro, tá ligado? Porque eu estou no inferno, tá ligado? Eu morri e com corpo e alma eu vi do inferno. E o que eu tenho que fazer? Saí do inferno. Para resolver o problema da terra. Fora do inferno. É muito estranho isso. É um true brasileiro, claro. Eu estou no inferno. Pessoal, tudo achando que o Kratos veio de espata? Malorius, caralho? Mano. Filho da puta, não nasceu de espata nem para um caralho, mano. Ah tá. Essa porra veio do Brasil. Quando ele é careca, fica sem camisa, ele deve ser um daqueles lugares que tem praia pra caralho. Os caras não ficam usando camisa. Que lugar tem um colegreiro? Mano, vendo como ele faz muito corre, essas coisas assim... Cepal, Rio de Janeiro... São Paulo... São Paulo deve ter correria também. Daqui de onde eu sou, ele... Faço ele faça traficante. Por que né? O que é que ele não deixa ali? Rio Grande do Sul? Não sei se tem muito bagulho assim. Tem que ser mais ou menos... Ser mais ou menos... Corre ali... Mas... A vida é muito difícil aqui no Rio Grande do Sul, na verdade, olha como é difícil, eu não consigo nem passar no joguinho online, mas sei lá, eu não sei, não fez para esses estados que seria bom. O Kratos poderia ser o original. O que foi? Toma! É só andar para frente? E aí? Pedra Para onde será que isso aqui vai me levar? Isso aqui é inútil Parupar essa porra não foda-se Eu sei, eu sei... Eu não usei essa merda até agora Eu só usei para testar as coisas Mas eu tenho que botar esse sangue em algum lugar Eu não vou enfiar no meu cu Então enfato nessa porra Que porra Subindo Algo me diz que eu estou acabando o jogo Eu saio do inferno Aí eu ando pelo bagulhinho Eu estou no final do jogo Eu estou no final do jogo Eu subo isso aqui Depois eu falo com Ares De novo E aí irmão E aí irmão Eu sou um velho E aí E aí E aí E aí Que me ajudou Eu estou chocado Eu não faço ideia Eu real Não sei E aí Sério É 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 Só pra não dizer que eu bati um pouco. Só pra não dizer que eu não fiz nada. Será que vai ter todos os bichos do jogo agora? Também sei lá. Tá vendo que eu tô tentando. Põe. Não morreu. Não morreu também. Um dente? Pra tapa buraco do caralho. Que tapa buraco do caralho. Ah, vai sim. Tô curioso. Vai se fuder todo mundo nessa porra. Tô porcas. Já meti outra aqui. Cadê? Você que tem. Já tá lá batendo. Você tá batendo em outra. Aí ó. Eu tô lá onde eu salvei a gostosa. Cadê a gostosa? Não tinha um ciclito aqui? Não deve ter pego. Agora fudeu. Salvar o jogo né. Humilde padrão. Mano. Tá tudo fudido. Kratos. Return. But too late. Ares has taken Athens. Não há mais esperança. Não há mais esperança. Não há mais esperança. Perdão. Eu tava morto. Aí eu não pude salvar a preciosa terra de Athens. Mano. Vai se fuder velho. Eu tava no inferno morto. Como é que tu quer que eu faça? Ai salve a Athens. Você não salvou a Athens. Você está atrasado. Irmão. Tá ligado aqui no inferno. Não tem via express né. Eu vou parar o vídeo aqui na real. Porque eu acho que só assim que eu... Nossa tá tudo azulzinho. Por que que a espada não fica azul? Foda-se. Eu vou parar o vídeo aqui na verdade. Porque aí eu deixo um vídeo só matando Ares. E toda aquela putaria do boss final dele. Que é um saco. E aí tem aqueles teleportes, caralho. Não, não, não. Vou fazer tudo isso no vídeo só. Já tem 14, já tem 15 minutos essa porra já. Quase. Mas tá de boa. Próximo vídeo acabando God of War. Possivelmente o último vídeo. Eu não vou dividir o próximo vídeo, provavelmente. Então valeu pra todo mundo aí que tá assistindo. Valeu, tamo junto é nóis. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Like.